Você tá trazendo de onde essa droga? Campo Grande Ia levar pra onde? Campo Grande, Goiânia Você recebeu quanto pra levar isso? 20 mil 20 mil? É a primeira vez que você faz isso? Você tem passagem pra polícia? Não E quem oferecer isso pro senhor lá? No... No... Tua filha tá formando alfabidade? Aí os caras sabendo que você tá fazendo dinheiro e tá fazendo silêncio? Eles não formam mais rápido Primeira vez mesmo que você faz isso? Não, não, não Você tem umaありがとうございます? Isso é a primeira vez que eu faz isso E a primeira vez que eu faz isso Isso é o melhor Amei